Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal. Hoje, dando sequência na série de videoaulas relacionadas à Páscoa, nós vamos fazer estes lindos ovinhos decorativos. Bom, estes ovinhos aqui, eles podem ser colocados naquela cestinha que a gente fez nas aulas anteriores. Vou deixar o card aqui em cima, caso você não tenha visto ainda. Vamos à lista de materiais? Bom, para a confecção dessa peça, então, a gente vai precisar de linhas amigurumi com cores sortidas. As cores que você tiver aí, você escolhe a composição que você quer fazer. Agulha de crochê 2,5 mm. Alguns marcadores de pontos. Tesoura e agulha de tapeçaria para os arremates. E ainda, um pouco de fibra siliconada para os enchimentos. Vamos começar? Então, essa é uma peça bem rápida de ser feita. Então, ela tem um total do início até o final dela de 13 carreiras. E como que a gente vai começar, então? A gente vai escolher uma cor aleatória. Eu vou começar agora fazendo com vocês. Esse modelinho aqui, então. Esse aqui são duas cores com algumas trocas aqui no meio. Esse aqui eu fiz com roxo e amarelo. Agora, na aula aqui, eu vou fazer uma com laranja e amarelo. Então, eu vou iniciar fazendo um anel mágico. Então, seguro a linha, passo por trás dos dedos, cruzo aqui na frente, viro, insiro a agulha por baixo. Da primeira e puxo a segunda laçada e fechei o anel mágico. Tando com o anel mágico feito, vou colocar agora dentro desse anel mágico, oito pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Primeira carreira concluída. Vou fechar meu anel mágico. Bem fechadinho. Puxo bem pra não ficar espacinho aqui. E agora, vamos à segunda carreira. Segunda carreira, eu vou fazer a seguinte sequência. No primeiro pontinho da base, eu vou fazer um aumento. Um. E dois pontos baixos. No mesmo ponto da base. Vou marcar aqui com o marcador de pontos o primeiro ponto da carreira. E agora, eu vou fazer, pelos próximos três pontos, apenas ponto sobre ponto. Três pontos baixos. E eu já vou, no decorrer dessa segunda carreira, prendendo o fio do anel mágico por baixo dos pontos. Então, terminei os três pontos baixos. No próximo ponto, novamente, vou fazer um aumento. E nos últimos três pontos aqui da carreira, ponto sobre ponto. Em cada um deles. Três pontos baixos. Segunda carreira está concluída. Tem agora, nessa segunda carreira, dez pontos baixos. Para a terceira carreira, agora, a nossa sequência vai ser um aumento no primeiro ponto. Um aumento no primeiro ponto. Marco o primeiro ponto aqui. E nos próximos quatro pontos, um ponto baixo em cada um deles. E eu vou repetir isso por duas vezes. Vou fazer os meus aqui e já retorno com vocês. Concluí, então, a carreira número três. Tenho agora, doze pontos baixos. Na quarta carreira, agora, eu vou fazer... A seguinte sequência. No primeiro ponto da carreira, eu vou fazer um aumento. Vou marcar esse primeiro ponto. E nos próximos cinco pontos, eu vou fazer ponto sobre ponto. E eu vou repetir isso também por duas vezes. Um, dois, três, quatro, cinco. E repito. Quarta carreira concluída, tenho agora, um total de quatorze pontos baixos. Já vou começar a virar aqui, pra já ir dando o formato. Carreira número cinco. Carreira número cinco ainda vai ser na cor laranja. E a nossa sequência na carreira número cinco vai ser... Um aumento e seis pontos baixos por duas vezes também. Então, um aumento. Depois, seis pontos baixos. Um aumento, seis pontos baixos. Até o final da carreira. Vou fazer a minha aqui e já retorno com vocês. Finalizei aqui a quinta carreira. Então, tenho agora, dezesseis pontos baixos. A próxima carreira, ela já vai ser feita na outra cor. Então, o que que eu vou fazer? Esse último ponto que eu fiz aqui, eu vou voltar ele. E vou deixar sem fazer o arremate, que eu já vou arrematar usando a próxima cor. Então, no meu caso aqui, a próxima cor vai ser o amarelo. Vocês escolhem a cor que vocês vão utilizar aí. Então, eu fiz uma laçadinha inicial aqui no fio amarelo. Vou ajustar bem o meu último ponto aqui. E vou fechar ele com a cor amarela. O restinho do fio laranja e o início do fio amarelo, já vou escondendo por dentro dos pontos. Carreira número sete, agora, que eu vou fazer. Carreira número seis, desculpa. Que eu vou fazer com a outra cor. Então, eu vou iniciar fazendo um ponto baixo. Na sequência, eu vou fazer sete pontos baixos. Um. Dois. Então, eu só vou deixar esse passeio, vou voltar aqui no aumento. E só vou tirar, não vou mais trabalhar junto o laranja. Eu só firmei ele aqui embaixo do aumento no primeiro ponto. Que depois, senão, ele fica muito pra dentro pra eu puxar de volta. Então, fiz o aumento e vou fazer agora seis, sete pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Já passei bastante, vou deixar a sobrinha pra dentro agora. Seis. E sete. No próximo, é um aumento. E depois, outros sete pontos baixos. Então, cheguei ao final da sétima carreira. Tenho agora, dezoito pontos baixos. E eu não vou finalizar esse último ponto com amarelo, porque eu vou voltar agora pra cor laranja. Então, eu vou finalizar esse último ponto com a minha cor laranja. No caso, com a minha primeira cor. No primeiro ponto da carreira número oito, eu vou fazer um aumento. Um. E dois pontos no mesmo pontinho da base. Já firmei a pontinha aqui, vou deixar ela pra trás. E agora, eu vou fazer oito pontos baixos. Um. Dois. Vou seguir os meus aqui. Depois, eu vou repetir essa sequência mais uma vez. De um aumento e oito pontos baixos até eu finalizar a carreira. Já retorno aqui com vocês. Terminando aqui, então, a carreira número sete. Agora, eu não vou finalizar esse último ponto também, porque eu vou, de novo, fazer a troca do fio. Vou colocar o fio amarelo agora, antes de iniciar a carreira número oito. Então, já vou fechar esse último ponto da sétima carreira com a linha amarela. E a sétima carreira, então, eu finalizei com um total de vinte pontos baixos. Vamos lá, então, pra carreira número oito. Carreira número oito, eu vou começar fazendo um aumento. Então, no primeiro pontinho aqui, opa, tá? Ficou difícil de pegar. No primeiro ponto dessa carreira anterior aqui, eu faço dois pontos baixos. Já não vou trabalhar junto, já segurei ele ali pra não abrir o ponto. Na sequência, agora, eu vou fazer nove pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Feitos os nove pontos, eu vou repetir novamente. Um aumento e nove pontos baixos até finalizar a carreira número nove. Já retorno com vocês. Terminando aqui, então, a carreira... Carreira número oito, desculpa. Terminando aqui, então, a carreira número oito, tenho agora vinte e dois pontos baixos. Aqui, novamente, eu vou trocar de cor, vou voltar pra cor laranja. Que seria... A minha cor um. Então, finalizei o último ponto da carreira oito, já com a cor laranja. Na carreira nove, agora, o que que eu vou fazer? Vou fazer apenas pontos sobre ponto. Ou seja, nessa carreira número nove, eu também vou ter vinte e dois pontos baixos, assim como eu terminei a carreira número oito. Então, eu vou fazer os meus vinte e dois pontos baixos aqui, e já retorno com vocês. Terminei, então, a carreira número nove aqui. O último ponto baixo dessa carreira. Mais uma vez, vou fazer a troca de cor. Nossa última carreira, agora, que a gente vai ter com o fio amarelo. São três carreiras dessa segunda cor, apenas. Então, finalizo o ponto. Então, agora, a gente vai pra carreira número dez. Então, qual que vai ser a sequência na carreira número dez? A gente vai iniciar fazendo uma diminuição. Então, os dois primeiros pontos, pego uma laçadinha de cada... E faço uma diminuição. Na sequência disso, eu vou fazer três pontos baixos. Um. Dois. E três. Feitos os três pontos baixos, nos próximos dois. Eu faço uma diminuição. Na sequência, eu faço quatro pontos baixos. Um. Dois. Três. E quatro. Feitos os quatro pontos baixos, próximos dois. Uma diminuição. Eu vou repetir o que eu já tinha feito. Então, uma diminuição. Três pontos baixos. Um. Dois. Três. Vou fazer mais uma diminuição. E pra finalizar a carreira, quatro pontos baixos. Um. Dois. Três. Três. E quatro. Esse ponto... Do último ponto da carreira, que agora, então, a gente fez quatro diminuições. A gente vai finalizar essa carreira número dez com dezoito pontos baixos. Então, esse ponto número dezoito, eu finalizo com a linha laranja. Com a minha cor número um. Já posso cortar aqui a linha amarela, que ela eu não vou mais utilizar agora nessa peça. Carreira número onze agora. Carreira número onze, a gente vai iniciar fazendo uma diminuição. Então, os dois primeiros pontos da carreira anterior, pego uma alcinha de cada. E arremato meu ponto. Feito isso, eu vou fazer agora dois pontos baixos. Um. E dois. Nos próximos dois pontos, vou fazer uma diminuição. Feita a diminuição, agora, eu vou fazer três pontos baixos. E eu tô arrematando por baixo dos pontos aqui a linha final do amarelo. Pra ponta não soltar. Dois. E três. Feitos os três pontos baixos, vou de novo fazer uma diminuição. Depois dessa diminuição, de novo, dois pontos baixos. Eu tô repetindo aquela sequência inicial. Faço mais uma diminuição. E finalizo a minha carreira com três pontos baixos. Um. Dois. E três. Esses restinhos de fio, vou deixando todos eles aqui pra dentro. E agora, com a carreira número 11 concluída, a gente tem agora 14 pontos baixos. Carreira número 12 vai ser nossa penúltima carreira. Nessa carreira, a gente vai ter mais quatro diminuições. Então, a gente vai iniciar fazendo uma diminuição. Agora, como não tem mais troca de cor, eu vou pegar e vou marcar esse meu primeiro ponto da carreira. Na sequência, eu vou fazer um ponto baixo. Os próximos dois pontos, vou fazer mais uma diminuição. Na sequência, eu vou fazer dois pontos baixos. Um. E dois. E vou repetir essa sequência. Então, vou fazer mais uma diminuição e um ponto baixo. Depois, uma diminuição e dois pontos baixos. Finalizo, então, aqui a carreira de número 12. Fiz mais quatro diminuições. Tenho agora um total de dez pontos baixos. A próxima carreira, carreira número 13, vai ser a última carreira do trabalho. Mas, antes de eu fazer essa última carreira do trabalho, agora, eu vou colocar o enchimento na peça. Então, a gente pega um pouco da fibra siliconada e vai colocando aos pouquinhos, pra dar o formato do ovinho de Páscoa. Eu vou colocar o enchimento aqui na minha peça e já retorno com vocês, pra gente fazer o acabamento aqui do nosso ovinho. Então, já coloquei enchimento aqui no meu ovinho. Já deixei ele bem firminho, com o formato certinho. E agora, vamos, então, pra última carreira. Então, a última carreira, ela vai ser uma carreira só de diminuições. Então, a gente tem dez pontos baixos, que a gente finalizou a carreira 12. A gente vai fazer cinco diminuições e nós vamos finalizar, então, essa carreira com cinco pontos baixos. Então, primeiro, dois pontos, uma diminuição. Depois... A segunda diminuição. Nos próximos... Terceira diminuição. Quarta diminuição. E pra finalizar aqui... A última diminuição. Toma bastante cuidado ao pegar esse fio aqui pro último pontinho. Já posso cortar a minha sobra de linha e arremato o meu ponto. Essa sobrinha de linha do final, eu vou colocar na minha agulha de tapeçaria. Vou passar essa linha pela alcinha de fora de cada um dos cinco pontos que eu fiz nessa última carreira. Um, dois, três, quatro... E cinco. Vou puxar ele pra fechar como se fosse um anelzinho mágico. E vou passar essa linha por dentro da peça pra ela sair aqui do ladinho e eu poder cortar a sobra fora. E daí, nisso, nessa puxadinha, a gente ajusta a parte de baixo aqui, a parte do final do ovinho, pra ele ficar no formato correto. Então, fica dessa forma. E a sobrinha de linha, a gente pode cortar fora. Bom, e é esse, então, o passo a passo do ovinho de Páscoa. Eu tenho vários aqui diferentes, como que eu fiz esses outros aqui. Então, esse aqui, que tá bem coloridinho, então, eu fiz ele com sete cores no total. Então, fiz a primeira carreira com uma cor. Segunda carreira, segunda cor. Terceira carreira, terceira cor. Quarta carreira, quarta cor. Quinta carreira, quinta cor. Sexta carreira, sexta cor. Sétima carreira, sétima cor. A partir daqui, a partir da carreira oito, eu voltei, fui repetindo as cores. Carreira oito, com a cor número seis. Carreira nove, com a cor número cinco. Carreira dez, com a cor número quatro. Carreira onze, com a cor número três. Carreira doze, com a cor número dois. E a carreira treze, com a cor número um. Então, daí, ele ficou dessa forma, coloridinho aqui. Esse roxinho foi exatamente o que a gente fez agora, com duas cores. Alternando as cores nas carreiras seis, oito e dez. Esse aqui, que ficou um colorido diferente. Eu fiz ele usando essa linha aqui, que já vem colorida, tudo mescladinho. Que é a cor noventa e cinco e trinta e quatro. Se eu não me engano, ela é chamada de unicórnio. Essa, se eu não me engano, é unicórnio, que tem a lhama, que é uma cor diferente. Então, também já daria um colorido, sem precisar ficar fazendo trocas de cores. Ou seja, esse aqui, eu segui da primeira, até a última carreira, com o mesmo fio. Sem precisar fazer as trocas que foram feitas nos outros. E esse aqui, que tá um pouquinho diferente, que vocês podem ver aqui, que ele tem alguns detalhezinhos que não tem nos outros. Então, como que eu fiz ele? Carreiras um, dois e três com uma cor. Carreira quatro e cinco, com outra cor. Só que, quando eu fiz a carreira número quatro, a cada dois pontos, eu fiz um ponto baixo alongado. De que forma? Ao invés de pegar ele já na linha seguinte, eu puxei uma linha mais pra baixo, pra pegar a linha na hora de fazer o ponto. Deixa eu ver se eu consigo fazer só um pedacinho aqui pra vocês terem ideia de como que foi que eu fiz esse ponto alongado. Aqui, eu vou fazer um, fazer algumas carreirinhas, não vou fazer no formato do ovinho, vou fazer só uns pontinhos baixos aqui pra gente ter uma ideia de como foi que eu fiz esse ali. Aqui já tá bom, só pra gente pegar o detalhezinho desse ponto baixo alongado. Então, uma, duas, três, quatro. Pra quem ainda não fez, né, que boa parte conhece esse ponto, né? Mas, vamos fazer alguns aqui só pra mostrar pra quem não conhece esse ponto. Então, vou fazer... Mais uma carreirinha aqui já vai ser o suficiente pra eu poder mostrar pra vocês como foi que eu fiz aquele pontinho alongado ali. E pra ficar bem visível aqui, eu até vou fazer, então, com uma outra cor. Vou pegar o amarelo aqui mesmo. Então, eu vou pegar aqui pra fazer esse ponto. Então, como que eu faço? Então, faço um ponto, no caso ali eu fui fazendo dois pontos normais. E daí, no terceiro que eu fiz o alongado. Então, um ponto... Um ponto... Dois pontos. Quando eu fui fazer o terceiro ponto, eu não fiz da forma normal de pegar aqui nas alcinhas, como a gente sempre pega. Como que eu fiz ele? Eu fui buscar ele no pezinho do ponto anterior. Então, eu peguei e puxei ele desde baixo. Alonguei até ele ficar na altura do ponto normal. E assim, eu finalizei o ponto baixo. Vou fazer mais um aqui pra repetir, pra não ficar dúvidas. Então, ponto normal a gente faz pegando pelas alcinhas. O ponto baixo alongado, a gente vai pegar no pezinho do ponto embaixo. E daí, a gente puxa, alonga ele pra ficar parelho, na mesma altura dos outros pontos. E finaliza esse ponto baixo. Ele dá, então, esse detalhe... Puxadinho, que nem tem aqui nesse ovinho. Então, aqui foram... Então, voltando. Aqui foi carreira um, dois e três com uma cor. Carreira quatro e cinco com outra cor. Na carreira quatro, fazendo a cada dois pontos baixos, um alongado. Depois disso, carreiras seis, sete e oito da primeira cor, novamente. Daí, na sequência, carreira nove e carreira dez com a segunda cor. E da mesma forma, aqui eu fiz dois pontos baixos normais, um ponto baixo alongado. Dois pontos baixos normais, um ponto baixo buscando a carreira de baixo. Dois pontos baixos, um alongado. Então, eu segui dessa forma pra dar esse detalhezinho diferente nos ovinhos. Então, é esse aqui. Então, eles ficam pequenininhos, delicadinhos, perfeitos pra colocar na decoração. Como eu comentei com vocês no início do vídeo, se a intenção deles é a decoração, nós podemos fazer vários deles e colocar até mesmo nessa cestinha que a gente fez na aula anterior. Então, pra quem não assistiu a aula anterior e não viu como faz essa lindeza de cestinha aqui, eu vou deixar mais uma vez o encarte aqui em cima pra vocês assistirem essa aula, se vocês ainda não assistiram. Então, aqui eu tô com cinco ovinhos, mais dois caberinhos bem tranquilamente aqui na cestinha que eu fiz também na aula passada. Gostaram desse conteúdo? Então, eu peço que curta, comente e compartilhe. É bem rapidinho pra vocês fazerem isso e ajuda bastante o meu canal a crescer e chegar pra mais pessoas aprenderem trabalhos como este. Eu agradeço a companhia de vocês e aguardo vocês na nossa próxima videoaula. Até lá! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!